Aê, eu sou a Fã Baby, tamo aqui com essa criatura que tá se mexendo, mas ô querida, com licença, olha aqui, tem esta celebridade aqui e tem esta celebridade aqui, essa aqui a gente não quer saber, entendeu? Porque a gente já conhece, a gente quer saber desse daqui, então a gente vai né, elogiar o traje, ele é meu amigo já? Deixa eu ver, aqui diz que ele é meu conhecido, ô meu querido, eu não saio deste lugar até tu ser meu amigo. Vamos dançar com ele, a gente chega aqui ó, bem bizarro né? Que? Foi um dia super divertido com a celebridade, mas felizmente agora a gente vai dizer adeus, adeus, é ô caramba, vem aqui meu querido, cadê meu Deus, baixa a parede? Não, ele não vai embora, eu vou vir aqui, vou conhecer ele, tu pode parar aí, quem é tu? É um fã, é fã e eu não quero saber, eu só quero saber de gente famosa tá? E esse aqui ele vai virar meu amigo hoje, ele querendo ou não tá? Nossa, e ela vem, ai na calma, toda a calma do mundo né, afinal, é só uma celebridade. Vai menina, antes que a gente perca a amizade do Obi, não quero saber se tu tá se medindo, vai logo conversa com ele. Cadê a conversa? Vai, conversa. Obrigada, muito obrigada. Pedir para passar o tempo, é isso que eu quero, ele vai ficar aqui, entendeu? Vai ficar aqui, não vai sair mais. É o que eu espero pelo menos. Certo? Posso ficar um pouco. E começou a chover, mas eu não tô nem aí, porque é mais importante a gente ser amiga dessa celebridade. Contar história engraçada, quem não gosta de história engraçada, não é mesmo? Vocês gostam? Eu gosto. A celebridade também deve gostar. Ô mina, vai lá falar com ele. E o Joey chegou do trabalho, e é isso. O amigo tá comendo aqui, vem conversar com ele. Discutir interesses, mulher. Ela tá se mijando, ela tá se mijando ainda. Mas eu não quero nem saber. Ô paparazzi, dá licença, que a gente tá tentando criar uma amizade aqui, tu tá interferindo. Ou se bem que é bom o paparazzi ficar tirando foto, porque daí sai a Janete e o amigo ali juntos na primeira capa de uma revista famosa. Tem um... Pera aí. Calma aí. A Dulce foi promovida para aprendiz de interpretação. É, alguém tem que fazer sucesso dessa família, né? Já que a Janete tá mais preocupada. E tentar ser amiga da celebridade. A Janete quer o quê? Um caminho mais curto para sucesso. Já é irmã dela? Tá ali estudando e tudo mais. A gente sabia que ia ser assim, né? Janete descobriu que Rick trabalha como chefe de desenvolvimento no local de inversão na nuvem. É o quê, meu querido? Para de gritar que eu tô conversando com ele. Eu tô ficando nervosa. Ih, ela tá ganhando nível de celebridade. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui já. Meu Deus do céu. Se eu pegar esse cara, ela vai ser muito famosa. Mas esse cara tem namorada, será? Ah, não, eu não posso pegar ele não, né? Porque ele é jovem e adulto e ela é adolescente. Ai, caramba. A gente tem que envelhecer essa menina. Quando que ela vai fazer aniversário? Em seis dias. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu vou dar mais uns dias pra ela e daí a gente envelhece, entendeu? Porque eu quero, né? Ser celebridade vai rápido. Mas eu vou ficar aqui até amanhã, aqui, ó. Engraçadona. Piada interna. E ela tá ganhando nível de celebridade, galera. Ela tá com reputação neutra. Eu vou tretar com esse homem aqui. Talvez eu ganhasse mais fama? Não sei. Que isso? Ai, que susto. Quase tive ataque do coração aqui. Meu Deus do céu. Por essa eu não estava esperando. Agora ela tá muito brincalhona, essa palhaça. Eu não achei graça essa palhaçada aí, tal. Ô, Juliette. Qual a morrer do coração? O holofote de luz tá se apagando. Meu Deus do céu. Ela vai perder relevância, gente. É muito difícil. Um dia sem fazer coisa de celebridade, eu já deixo de virar celebridade? Não é bem assim a vida real, não. Mais ou menos. Nem tanto. Tá. Eles têm que ter virado amigos agora, né? Deixa eu ver aqui, Rick. Amigo. Ele é amigo, tá bom. Chega, mulher. Vamos pra casa. A gente cumpriu a nossa missão neste lugar. Agora eu acho que eu consigo convidar ele pra ir lá em casa, né? Ter uma relação um pouco mais íntima. Mas vai pra casa, minha filha, porque tu já faltou no teatro lá. Faz tudo parte do plano. Gostaria de deixar isso bem claro. Vai pra casa, Janete. No meu bem. Desce, essa mulher. Partiu. Cheguei casinha e tá todo mundo na chuva. Por que que vocês estão na... Não! Simone levou uma vida longa, uma senhora. Chegou, ela tá morrendo de velhice. Pelo amor de Deus. Corre aqui. Corre aqui, meu filho. Dona Morte. Não. Só um segundo, Simone. Não, Simone. Implora. Implora. Tu tá desconfortável, mas eu não quero nem saber. Pera, Dona Morte. Só um segundo, tá? Só um segundo que a criatura tá chegando aí. Pera aí. Joey, implora pela tua mulher, Joey. Não! Eu tinha esquecido disso. Não. Vai matar a Simone. Senão o bagulho vai ficar louco. Por favorzinho. Ela atendeu? Ai, ela não atendeu. Ela não atendeu. Não. Não, eu, eu não. Para. Para. Para tudo. Eu não vou, eu não vou mais jogar. Eu não vou mais jogar. Eu me recuso a jogar esse jogo aqui porque... Simone não pode morrer. Que palhaçada é essa? Não, eu vou continuar. Eu vou continuar sem fone, tá? Porque eu não quero ouvir. Não! Olha lá a lápide dela. É uma lápide bonita, mas não! Ela não podia ter morrido. As filhas, cadê as filhas? As filhas e todo mundo. Galera, cadê vocês, galera? A mãe de vocês está morrendo. E vocês estão... Não sei o que estão fazendo, mas não estou lá. Eu vou até botar de volta aqui. Como é que Dona Morte não atendeu o meu pedido? E... Dona Morte, vem cá. Não. Não, 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 não. Dona Morte, jovem e adulta. Eu vou fazer uma apresentação rude. E quando é que a Joia vai bater as botas? Daqui a algum tempo, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas olha que bonita a lápide de Simone. Fortalecer a conexão. Tá, vamos deixar ela aqui assim, ó. Perto das coisinhas bonitas ali, ó. Das prantinhas. E Dona Morte... Tu vai ver só! Aí, ó. Tu vai ver só. Vou tretar contigo. Eu vou... Eu vou gritar. Maldoso. Nossa, eu vou fazer romântico com a Dona Morte. Imagina fazer romântico com a Dona Morte depois que matou a mulher? Não dá, né? Dá presente maldoso. O que eu vou dar pra ela? Vamos ver. O que Dona Morte vai ganhar? É um peido? É um peido, tá? Bem feita, eu sou a palhaça. Quem mandou levar a minha mulher? Zombar de traje. Porque essa roupa aí, ó. Tá horrorosa, tá? Faz uns 70 mil anos que eu tenho essa roupa aí. Tá muito feia. Onde é que ela vai? Não! Meu Deus do céu, que susto! Achei que já ia começar a tretar com o Joe e levar. Ai, cara, ela tá chorando. Ai, não, para. Agora eu vou, eu tava me segurando. Mas agora eu vou... Não, sai. Espera aí, só um momento. Coisas felizes. Coisas felizes. Eu vou ficar olhada pra isso aqui, tá? Mas esses flamigos parecem um pouco tristes. Ai, que eu vou chorar de para. Oh, já tô até tô arrepiada. Não tô gostando disso, tá? O que que as criaturas tão fazendo? Vai dormir, diabo. Por que que tu não sobe e vai tomar um banho aqui, ó? Toma um banho e depois vai dormir. E Joe... Gente, essa família não tá fazendo nada por conta própria? Aqui nas opções, deixa eu ver. Autonomia total. Que palhaçada que tá acontecendo esse jogo. Eu não sei. Eu só sei que eu tô triste, tá? Vamos. Alguém liga um rádio. Liga uma TV. Eu não sei o que que vai ligar. Liga alguma coisa, tá? Porque se não, eu vou chorar. O que que essa outra tá fazendo? Essa outra vai ler um livro. Que livro que ela vai ler? Procura. Não vai procurar livro porcaria nenhuma. A energia elétrica foi cortada. Pague suas contas. Ops. É por isso que a galera não tá fazendo nada. Porque não tem luz. Janete não pode pagar por isso. A gente não tem dinheiro. Lascou. Pera. Vende. Vende tudo aqui, ó. Fruta grana. Meu Deus. Glória a Deus. Essa árvore do dinheiro aqui tá nos salvando. Porque a gente não ia conseguir pagar as contas, galera. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar as contas. Isso aqui tá complicado. Isso aqui tá difícil. Vende, mulher. É a única coisa que eu peço. Você me obedece, Janete. Muito obrigada. Vende. Aí. Eu quero vender. Ela vendeu. Muito obrigada, tá? Agora tu vai vir aqui e tu vai pagar as contas. Eu só vou pagar as contas. Eu não consigo dar banho. Eu não consigo comer. Eu não consigo ver TV. Eu não consigo fazer nada. É por isso que eu tava pegando o livro, entendeu? Porque livro é a única coisa que eu tenho pra fazer quando não tem luz. Eu quero saber se voltou a luz da minha casa. Eu posso assistir um filme agora? Mas eu paguei a conta. Eu mandei pagar a conta. Ai, meu Deus. Senhor, dá-me pra cesta. Porque eu vou me obedecer, ó. Eu vou mandar 25 vezes. Porque esse jogo não tá me obedecendo. Eu acho que eu vou ter que cortar esses conteúdos customizados aqui, ó. Personalizado. Muito obrigada. Acendeu a luz. Pera aí. Vamos assistir o filme aqui? É isso que eu me lembro, tá? É Desaventuras da Faculdade. Sei lá. Deve ser um filme muito feliz, tá? A situação não está nas melhores. A outra tá o quê? Tô triste. Que louca. Vocês fizeram isso? Ela tava deitada na cama chorando horrores. Ela levantou da cama. Parou de chorar. Levantou da cama. Olhou pro celular. Ó. Isso aqui, ó. Tudo louco. Essa família eu já fiz. Tudo um bando de louco. E, mulher, tu tem que fazer alguma coisa pra tua fama aqui, tá? Vai. Nossa, tipo, super triste, né? Morreu a mãe. Mas ela vai fazer uns stories ali, né? Tudo certo. Porque, afinal, a vida continua. Entendeu? Morreu sem morrer. Tô triste, tô triste. Mas a gente tem que continuar com a vida, tá? Porque o outro tá feliz. Gente, como essa família supera rápido, não é mesmo? Morreu a mulher, mas o outro já tá feliz. Eu não sei o que tá acontecendo nessa família. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa pôr espaço, tá? Só que é o seguinte. Não vou pôr espaço agora, não. Por que, né? Eu tô triste. Eu tô muito triste. Então o espaço vai ficar pro próximo episódio. Se der certo, né? Porque da última vez que a gente tentou no episódio passado, não deu. Vocês tão vendo que meu nível de revolta aumenta a cada episódio dessa série. Tem nem palavras. Tá fazendo canela? O que que tá acontecendo? Ela tá cheirando uma montanha aqui. Ai, gente. O que a outra vai fazer aqui? Ouvir pedido de conselho. Lá vem. Eu queria muito fazer amizade com uma pessoa, mas acho que ela não quer fazer amizade comigo. Como posso mudar isso? Continue sendo amigável ou faça um grande gesto de amizade. Faça um grande gesto? O que que é um grande gesto de amizade? Se não tem amizade com a pessoa, como é que vai fazer um grande gesto de amizade? Continue sendo amigável. Não faz sentido a outra opção, tá? Isso aí não dá. A outra aqui, ó. Ela está muito triste. O que que tá molhado aqui? Não é a xixi da cadela, né? A cadela tá triste. Ela tá andando com a cabeça... Ai, pera. Vamos pensar em coisas positivas que podemos fazer para mudar a situação. A outra aqui, ó. Afagando o canela. Ih, eu vou fazer carinho na canela. Tá piorando. Este episódio tá piorando e eu não sei nem como lidar. Vem aqui limpar isso aqui, tá? Deve ajudar a ficar mais feliz. O outro vai fazer o quê? Ah, ele vai chorar na cama? Não, ele vai dormir mesmo. É chorar pra aqui, né? Morreu uma mulher? Tô nem aí. Sua família, olha, tá muito da doida. Tá, e essa outra menina aqui, ela vai limpar ali. E esse menino aqui tá dormindo. Então, Janete, vem dormir aqui na tua cama. E o que que essas luzes estão ligadas? Peraí, vamos botar luzes automáticas, todas as luzes. Brigada de nada. Porque a conta já tá vindo cara. Mas vocês me falarem, uma vez que a conta, ela vem pelo tamanho da casa. E não pela quantidade de tempo que as luzes ficam ligadas. Melhor se prevenir do que remediar, né? E a outra, ó, tá chorando e sonhando ao mesmo tempo. Ai, galera, eu não sei, entendeu? Eu queria muito que Simone fosse pro espaço. Mas eu tentei salvar Simone, só que não deu. A morte mais rápida que eu já vi na minha vida. Porque não deu três minutos da Simone estar morrendo? Pra Dona Morte chegar, matar, eu implorar e não dar certo. Foi rápido demais, pelo amor de Deus, eu não estava preparada, não. Por que essa outra não quer dormir? Vai dormir, demônia. Eu já mandei tu dormir quantas vezes, querida? Uma 72... Ela não tá dormindo. Gente, tá complicado, entendeu? Se continuar assim, eu vou ter que tirar o conteúdo personalizado. E alguém me explica. Por que que esse menino está tomando banho aqui? E não tá tomando banho no banheiro dele? Isso, tipo, são quatro da manhã de uma quinta-feira, né? Todo mundo tem que estar dormindo, porque amanhã tem aula e amanhã tem teatro. Mas tá todo mundo acordado. Ai, quer saber? Eu não quero mais comandar vocês. Vocês fazem o que vocês bem entenderam. Eu vou ficar só aqui do Joey, tá? Porque eu tô revoltada. Não, ele fica só parado pensando na morte da bezerra, né? Olha lá, o que o menino vai fazer? Trocou de roupa? Quais são os planos? Nenhum. Fica parado sem fazer absolutamente nada. Aí, foi dormir. Amei. Tá, o criança vai dormir também. Todo mundo dormindo, gente. O que é isso? Não, essas criaturas são todas loucas, tá? Deixa eu ver aqui a reputação. Essa mulher que tem um pouquinho ali e essa outra mulher que tá menos e tá com a reputação ruim. Não faz sentido, gente. A gente tem que reverter isso aqui. Porque a Janete, ela que tem que ser a ruim. Será que se eu brigar com a celebridade, eu ganho reputação ruim? Acho que sim, né? Mas eu ganho ponto de fama ali? Vai subir da minha fama? Eu acho que vai. Então, é o seguinte. Vamos ligar pra Vanessinha. Convidar para o lote atual. Quem que é a pessoa mais famosa que ela conhece? Deixa eu ver. Eu não posso convidar a outra. Por quê? Ah, só tem essas pessoas. Rick sonhador. Não, mas o Rick, eu quero deixar ele de crush, entendeu? Gente, isso aqui é tudo meus irmãos ao tamanho deles. Que isso? Não tem. Eu queria chamar essa Vanessa. Será que ela tá no trabalho? Ela deve tá no trabalho. Por isso que não dá pra chamar. Mas Vanessa que me aguarde, só porque eu vou tretar com ela. Esse é o objetivo. Chega de chorar, mulher. Chega de chorar, tá? O que ele tá fazendo? Não vai chorar. É o caramba. Tu vai vir aqui no negócio da tua mulher? E tu vai fortalecer a conexão. Pra Simone aparecer aqui ainda. Porque não quer dizer que ela tá morta. Que a gente não vai mais ver ela. É, vocês sabem? Mas aí tá uma coisa que eu nunca vi. Uma alien fantasma. Porque não basta ser alien. Agora Simone vai ser fantasma também. Será que é possível? E a outra tá vendo um filme show de bola ali, hein? Mas parece que ela não está curtindo muito. E o que a gente tem que... Meu Deus, essa mulher tá toda cagada. Ai, gente, eu quero saber. Eu que aceito controlar, tá? Eu que aceito controlar essa família aqui. Eles vão se controlar sozinha. A gente só vai ficar aqui assistindo. Mentira, não vai não porque eles não vão fazer nada, tá? Essa família aqui eles precisam de um empurrãozinho. Ela tá odiando o filme. Então para de assistir, demônia. Por que que tu tá assistindo se tu não gostou? Por quê? Vem cá. Usa. Ah, a banheira tá na frente? Pera aí. Não seja por isso. A gente bota... Aqui dá? Eu sinto que eu deixei no mesmo lugar. Bota aqui. Vai fazer xixi. Não dá. Só um segundo que eu vou botar mais pra cá. Aqui deve dar. Né? Aqui tem que dar. Vem usar. Agora dá. Só que eu não sei se dá pra usar a pi agora. Vamos ver. Faz um pipizinho aí. Hum, que delícia. Quer dizer que ninguém tinha usado esse banheiro até então? Eu acho que não. Oxi. Coloquei um vaso bem caro ali ainda. Vem cá, lava a mão. Ih, alguém tá ficando doente. Já tá me dando coceira que essa mulher se coçou. Tá me dando coceira. Tô gostando. Aí, lavou a mãozinha? Deu certo. Deu muito certo. E agora tu vai pra escola. Porque tu é a única pessoa decente dessa família aqui. Então tu vai pra escola. Dá pra garantir um futuro bom pra essa família. Porque se depender dos outros, já era, né? E a outra irmã foi pra escola. Deixa eu ver aqui o que eu vou botar lá pra fazer. Fazer amizades. E essa criança foi pra escola? Ele não foi. O que essa criança tá fazendo? Já que ele tá? Eu não consigo. Vai pra escola. Mas é tipo, eu tô longe. Eu clico nele. Aparece aqui. Mas não tem ninguém aqui. Agora. Vocês viram isso? Ô, menino. Vai pra escola. Obrigada. Ô, demônia. Vai pra... Desempenho ruim. Meu Deus, até a janete tá melhor. A gente tem um pequeno problema, tá? A gente tem um pequeno probleminha. Porque o quê? Dulce era pra ser a irmã que quer ser rica e bem-sucedida, tá? Ela não é necessariamente ruim. Só que ela é, tipo, estudiosa e tudo mais. Ela tem que estudar. Aí, olha como tá aqui a reputação dela. Tá mais pra ruim. E olha como tá a escola dela aqui, ó. O desempenho. Tá ruim. Agora, a janete, que era pra ser, tipo assim, a louca da família, a que faz tudo errado na família, ela tá com um desempenho médio e ela tá com uma reputação neutra. Antes tava boa, agora tá neutra. A gente conseguiu dar meio que uma consertada aí, não sei. Mas tá tudo... Ao contrário. Não era pra ser assim. Eu planejei de uma forma, esse jogo tá fazendo de outra. Porque vocês tão vendo que eu tô fazendo as coisas certas. Mas o jogo tá falando... Não vai ser isso não, fã baby. Vai ser outra coisa, tá? Peraí, eu vou tentar. Ai, que fedorzinho. Tá saindo uma fumaça verde dele que eu acho que estou sentindo daqui. E apareceu um negócio aqui. O professor de janete fez uma sugestão para ela em aula. Ela pode ficar na aula, na hora do almoço, para fazer umas tarefas destas e aumentar um pouco da nota. Janete deveria trazer os pontos positivos ou deixar pra lá. Se fosse doce, ela faria. Mas Janete não quer nem saber. Vocês tão vendo, né? Eu tô tentando deixar Janete como ruim. Mas o jogo não tá querendo muito. Janete não está melhor do que antes, mas também não está pior. Mas o professor fica desapontado por ela não ter demonstrado mais iniciativa. Vocês tão vendo? É pra ela ter ficado de ruim na história, porque ela não quis. Esse jogo... Olha, esse jogo... Não tá dando, baby. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer, tá? Eu não sei. É o dia do amor. Ai, pena que, né? A esposa morreu e não vai ser nada feliz. E já chegou um novo negócio aqui, ó. Que a Associação de Pestes Esportivas está na ajuda do programa de promocionalidade para promover a campanha Neu Um Peixe Abandonado. Sim, senhor. Nós vamos fazer, tá? Só que isso vai ficar pro próximo episódio. Mas foi isso. Você vai gostar desse vídeo? Não esquece de deixar o like, comentar o fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!